Chegou o Poet Brota, chama suas amigas, chama todas elas Hoje vai rolar uma baguncinha lá no sítio Eu não tô brincando, é papo de progresso Tem whisky, lancha, lança, jet Brota preparada com a saída de praia Biquíni dentro da raba, só isso que eu te peço Precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Só me procura porque sabe que eu não presto Só me procura porque sabe que eu não presto Precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Padrão Fifa, escuro poeta Brota, chama suas amigas, chama todas elas Hoje vai rolar uma baguncinha lá no sítio Eu não tô brincando, é papo de progresso Tem whisky, lancha, lança, jet Brota preparada com a saída de praia Biquíni dentro da raba Só isso que eu te pedo Não precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Só me procura porque sabe que eu não presto Só me procura porque sabe que eu não presto Precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Precisa trazer nada, os parceiro paga Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Só traz essa bunda e deixa que nós faz o resto Precisa trazer nada, o espaceiro paga Estou no forense E se só não tem mais Abre a mente Sabem